De forma surpreendente, o Fed começou a referenciar a base monetária do dólar em bitcoins. Parece que os dias das moedas estatais estão chegando ao fim. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. O Departamento de Pesquisas do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, conhecido como FRED, iniciou um exercício monetário muito interessante. A instituição simplesmente começou a medir a base monetária do dólar em bitcoins, dentre outras métricas atualmente abordadas. Ok, a coisa não funciona bem assim, mas isso já nos dá uma boa dimensão da relevância que a moeda do Satoshi tem tomado. Explicando essa metodologia, o FRED utiliza uma métrica que combina a base do bitcoin fornecida pela Coinbase e o chamado agregado M2 do dólar. Esse agregado reúne o dinheiro em circulação na economia, os depósitos à vista, a poupança e outros títulos de alta liquidez. Ou seja, ele mede o dinheiro que pode facilmente circular pelo mercado. O gráfico formulado pelo FRED faz uma divisão, usando a base do bitcoin como numerador e a base do dólar como denominador para chegar a um valor de referência. Acontece que nessa métrica do FRED, o bitcoin é medido por seu valor de mercado em dólares. Ou seja, conforme a cotação do bitcoin sobe, o gráfico aumenta. Agora, quando a base monetária do dólar se expande, o gráfico cai. Atualmente, esse gráfico, que é alimentado mensalmente com dados a partir de 2016, está em suas máximas históricas por conta da cotação do bitcoin, é claro. Embora esse exercício de comparação monetária seja mais experimental do que qualquer outra coisa, ele é interessante por demonstrar que o bitcoin já ultrapassou de forma considerável a barreira da curiosidade. Ou parafraseando Calvin Candy, de Django Livre. Antes, o bitcoin tinha a curiosidade dos bancos centrais. Agora, ele tem sua atenção. Dessa forma, a criptomoeda se torna um assunto monetário sério, coisa de estudos acadêmicos mesmo. É sempre bom ver esse tipo de movimento acontecendo, porque ele reforça a nossa percepção a respeito da solidez dessa moeda descentralizada e distribuída. Contudo, o FRED falha em sua metodologia ao submeter o bitcoin ao valor do dólar. Mesmo nós, libertários, somos tentados a fazer isso, principalmente em momentos de alta de preço. Acontece que mensurar o bitcoin em moeda estatal é reduzir demais o seu valor. Na verdade, a mais importante característica do bitcoin é justamente não se relacionar com essa fraude chamada dinheiro fiduciário, que nós carinhosamente chamamos por aqui de papelzinho colorido lastreado em honestidade de político. Por isso, vamos aproveitar a oportunidade para fazer também o nosso exercício monetário, só que no sentido inverso. Vamos medir a base do dólar em bitcoins, usando ainda o critério do preço de mercado da criptomoeda. Hoje, um bitcoin vale cerca de 68 mil dólares. Sua máxima histórica, diga-se de passagem. Já o agregado M2 do dólar atingiu a marca de 21 trilhões de dólares. Ou seja, nessa comparação, a base monetária do dólar seria de 300 milhões de bitcoins. Só que tem um pequeno problema nessa história. Não existe essa quantidade de bitcoins em circulação na atualidade. Nem nunca existirá. Hoje, existem cerca de 19,7 milhões de bitcoins rodando pela economia, de um total de 21 milhões que um dia terão sido minerados por completo. E é aí que entra em cena a real forma de fazer a comparação das bases monetárias, usando unidades de bitcoin por unidades de dólar. Fazendo uma conta simples, chegamos à conclusão de que um bitcoin deveria valer, atualmente, mais de um milhão de dólares. É claro que aqui não estamos fazendo recomendação alguma de investimento. A grana é sua e você faz com ela o que bem entender. Mas sejamos francos, olhando por esse prisma, podemos concluir, sem muito exagero, que o bitcoin está realmente muito, mas muito barato. Só que nessa história, existe ainda outro fator que não pode ser desconsiderado. A taxa de inflação. Para o bitcoin, a coisa é muito simples de entender. E sim, o bitcoin é ainda uma moeda inflacionária. Não precisa se assustar com essa informação. Afinal de contas, a inflação nada mais é do que o aumento da base monetária. E a base monetária do bitcoin tem crescido regularmente desde sua criação. Acontece que essa expansão é calculada e prevista. E principalmente, essa inflação é decrescente. Pense que no seu nascimento, o bitcoin teve uma taxa de inflação maior do que qualquer outra moeda no mundo. Foi uma expansão de 100% em sua base monetária em apenas 10 minutos. Contudo, a matemática por trás do código do bitcoin garante um decréscimo exponencial dessa inflação. De maneira que atualmente estamos com uma taxa anual de mero 0,86%. E em algum momento no futuro, os bitcoins vão parar de ser minerados. E a base monetária vai se tornar estável. Contudo, o mesmo não pode ser dito a respeito do dólar, bem como de qualquer outra moeda estatal. Sua base monetária não apenas continuará crescendo, ela vai se expandir de maneira exponencial. Veja essa comparação. Em 1975, o agregado M2 do dólar somava 1 trilhão. Ou seja, a base monetária dessa moeda cresceu 21 vezes de lá pra cá. Será que a economia norte-americana cresceu tudo isso? É claro que não. Lembre-se de que, apenas durante a pandemia, a oferta de dólares cresceu 40%. Estamos testemunhando, na verdade, um experimento monetário nunca realizado. Agora, o Fed precisa castigar a economia norte-americana com uma taxa de juros bastante alta para segurar a circulação de moeda e evitar a expansão dos preços, sabe-se lá até quando. Esse cenário de expansão da base monetária causa a famigerada depreciação da moeda. Afinal de contas, temos mais dinheiro circulando na economia, para a mesma quantidade de bens sendo produzidos. Essa depreciação do dinheiro, por sua vez, causa um empobrecimento geral da população, uma vez que a inflação é a forma mais certeira e também cruel de roubar dinheiro do povo. E o que não falta na história são exemplos demonstrando, na prática, essa percepção. Mas, afinal de contas, por que o governo precisa imprimir dinheiro em primeiro lugar? O que provoca esse cenário? A resposta a esse questionamento é bastante simples. Expansão fiscal. O governo norte-americano tem expandido sua dívida a níveis inimagináveis. Hoje, essa dívida gira na casa dos 34 trilhões de dólares. Sim, a dívida é muito maior do que a base monetária do dólar. Então, o governo não tem condições de pagar essa dívida? Mas é claro que tem. Basta imprimir dinheiro para chegar até esses 34 trilhões. Acontece que isso, obviamente, fará o valor da moeda se depreciar ainda mais. E aí, você já sabe o que acontecerá. É por isso que podemos dizer, sem medo de errar, que o valor do Bitcoin em relação ao dólar só tende a subir ano após ano. Um gráfico para o qual o céu é o limite. Com o Bitcoin, a coisa funciona de forma oposta à moeda estatal. E é por isso que políticos e banqueiros centrais estão cada vez mais preocupados com essa criptomoeda. Uma vez que sua base monetária se expande de forma matematicamente determinada, tendo um limite pré-estabelecido, o Bitcoin se torna imune à ação expansionista do governo. Enquanto a moeda fiduciária pode ser impressa à vontade pela ação dos políticos, o Bitcoin nunca sofrerá desse problema. Por isso, enquanto mais pessoas trocam a moeda estatal pelo Bitcoin, menor se torna a capacidade de os bancos centrais financiarem a gastança do governo por meio de impressão de moeda. Afinal de contas, se chegar um ponto em que ninguém usar mais a moeda estatal, então o governo simplesmente não poderá pagar mais nada com seu dinheiro inflacionado. Se você acha isso um exagero, lembre-se de que eventos semelhantes acontecem desde os tempos de Diocleciano, quando a fólise imperial parou de ser aceita pelas autoridades locais por simplesmente não valer mais nada. De qualquer forma, é interessante ver o Fed começar a considerar o Bitcoin como unidade de conta para sua própria moeda corrente. Isso demonstra não apenas que a criptomoeda está chamando cada vez mais a atenção, como também que o enfraquecimento das moedas estatais está cada vez maior. É claro que muitas moedas falharão antes do dólar, mas o dia do dinheiro do tio Sam chegará. Por outro lado, por mais que os políticos tentem, o Bitcoin continuará sendo aquilo que sempre foi, uma moeda livre das garras do Estado. Por isso, não se deixe enganar pelo discurso estatal. Se o maior banco central do mundo está tão atento ao Bitcoin, a ponto de estipular uma métrica usando essa criptomoeda como referência, é porque os burocratas conhecem o risco que o Bitcoin representa ao seu poder. Eles só não querem que você perceba isso, ou que você só descubra a liberdade monetária proporcionada pelo Bitcoin quando já for tarde demais. Fique esperto, essa hora ainda não chegou. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido por JJ Liber, revisado por Coreia Conká, escrito e narrado por mim em quinta essência. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e de clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Obrigado.